Pega o piseu! Pode ser fuder por igual... Fala meus... Panta... Seguindo pra vocês, de mais um beijinho, amigos! Vamos agora o gatinho aqui do Tecão do Amor! E estou com o convidado, mais que especial, é o meu filho, Rafael P.D. Pode falar, filho! Olá, filho! Como é que tá, filhinho? Tá bem, amigo, tamo aqui. Tá na hora da sua doutrina, As pensão tá em dia, né? Não tá com raiva do pai, não. Vai tomar no cu, antes que vai sair de agatina, tipo, não era o cu do aniversário, pronto, o nome da sessão é cu. Meu amor, cu. Beleza? Tô buscando aqui, já. Calma, calma, você... Pronto, tá aqui. Só esperando você. O nome da sessão é cu. É só cu, cu. Meu, cu, cu meu. O quê? Seu cu comeu o quê? Não, rapaz. Meu, seu cu comeu o cu. Seu, como é? Aquela dose me deixou tonto, porra. Caralho, só tá nas três na sala mesmo, velho. É só noidão, amigo. A treta aqui é você. Dá start aí, qualquer coisa? Quer transar, né, viado? Eu quero comer cu, amigo. E você não percebeu. Então, meus filhos, eu vou estar aqui e vou convidar a galera que joga Tekken comigo pra gente fazer um videozinho pra moralizar o bagulho, pra jogar, porque realmente o servidor do Tekken, eu vou pegar essa vagabunda aqui, eu quero treinar com ela, vaqueira do amor, porque realmente os servidores demoram muito pra achar a partida, velho. E aí fica cabuloso. Por que que eu não treino essa porra, velho? Vou tomar só no cu aqui, velho. Você poderia ter treinado, né, filho? É, velho. Você poderia estar bem. Você poderia estar moral. Então, pra vocês que não conhecem o canal Rafael Pd, Rafael Pinho Damasceno Fernandes, porque ele é meu filho, é... É seu pai, Rafael. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Porra, liguei pra ele. Não, eu tô em casa, não. Ele vai tomar no cu, porra. Você é da puta, velho. Que bicho otário, velho. Se fingindo que todo nome toque, ó. Eu sou o Rafael Pd, sou famoso. Que dá o cara, não sei o que lá. Na hora que eu ia virar o zói, o cara me liga, velho. O cara tava por trás, amigo? Nada disso. O cara tava encaixando no peitoral. Rapaz, eu acho irado, velho. O estilo do cabelo do Paul. É o que você quer, né? Você quer um estilo pau mesmo, né? Dentro de ti, você vai se entedrando. Já vai anotando aí que quem leva o perfeito da cu... Olha, filho, mas você tá muito violenta, filho? Filho, eu quero pelo menos não botar você pra dever um bagulho, velho. Calma, filho. Caralho, velho. Que me me violenta, velho. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Filho, filho. Que é isso, filho? Calma, filho. Quem é o perfeito da cu? O bagulho é sinistro. Tem que me aproveitar de quem é ruim, né, velho? Caraca, mano. O filho tá com... Urra, bicha. Agora o foda é que esses seus... Esses seus passos de... De... Back Chate Boy não presta não, né, velho? Pronto, aqui já ganhei a primeira. Minhas habilidades já... Já gastei na primeira, já. Calma, calma, filho. Calma, filho. Calma, filho. Calma, filho. Calma, filho. Calma, filho. Calma, filho de puta. Olha, velho. Segura. Hold the popote. Puta, olha o HP, mano. Vai, caraca. Porra, velho. Deixa eu tomar a distância. Ai, não. Deixa eu tirar o final. Ah, bala. Ah, não rindo. Ah, vou parar de brincar, velho. Vai tomar do seu cu. Já sei, tá dormindo. Calma, relaxa aí. Ela chega, agora é treta, velho. Olha, filho. Tá com medinho, filho, né? Ele tá forte. Deixa eu ficar esperto aqui. Ele tá joelho. Caraca, filho. Ele tá... Ele tá como? É, filho. Tá ligado que ele dá o especial quando você aperta R1, né? Porra, filho. Eu não tô por dentro desses bandidos. Mas tá de boa. Você fica com a HP assim, pô. Você pode apertar R1. R1? É. Aí ele tá por dentro. Vai de boa. Vai de boa. Tocou, tocou. Só sei que dá. Ah, essa bicheira aí. Não vai nem. Pô. Vai dar uma puta. Olha, velho. Que soquinho danado. Só um. Só um. Só tô perdendo porque você é a mulher, filho. Teu cu, viado. Não, pera. Vou concentrar nesse trem aqui porque tá foda, velho. Relaxei, relaxei aqui. Não, velho. Eu tô... Ô, rapaz. Aí, porra. Tava demorando, hein, velho. Eu tô na putaria danada. Esse negócio de ficar só defendendo, soquinho, soquinho. Olha, velho. Que coisa mais. Tem que ser aguentando a pereré com mim, velho. Esse golpe é muito bonito. Vai tomar no cu, velho. Vou lutar novamente. Voltar pro lobby. Bora. Vai, vai. Revancha, revancha, revancha. Ah, não, velho. Eu não sabia. Eu não sei nem como é que faz pra sair. Dá uma hora que você quiser trocar, aí você passa. Não, relaxe. Depende de você, pô. Sei que dá ok. Pra mim, tanto faz, filho. Eu vou pegar os pastões que eu não jogo, velho. Eu sou ruim, mas você é pior do que eu, velho. Puta que pariu, velho. Vai tomar no teu cu. Quem tá na merda, o fedor da bosta, nem incomoda, filho. Exatamente.